E aí galera do canal, estamos chegando aqui com o quadro renovação de frota desse final de semana, beleza? Bom, esse final de semana aí não teve vídeo de viagem, né? Porque eu estou viajando e aí fica meio foda pra poder editar os vídeos, né? Eu tô sem computador, sem todas as paradas que eu preciso pra editar o vídeo. Então, mais um quadro renovação de frota vai ter. E vamos passar as informações aqui a respeito das renovações dos últimos 15 dias pra vocês, beleza? Bom, a gente começa com a renovação da empresa Boa Esperança. Boa Esperança que é lá do Pará. Ela está comprando aí pelo menos 7 para 10.200 com chassi Scania K360, beleza? Esses veículos aí que ela está adquirindo são executivos, beleza? Eu acho que ele diz que essa renovação será maior, pelo menos uns 10 veículos. Mas até agora já foi entregue 7. Segunda renovação é da empresa Aviação São Luís, empresa de Conselheiro Lafayette. Ela está comprando 12 Campeone 3.25 com chassi Volkswagen 17230. Terceira renovação é da empresa Italia Ninhatur, empresa de Matelândia, no Paraná. Ela está comprando aí um Paradiso 1200 com chassi Scania K360. 4ª renovação é da empresa Cadatur, empresa de Itu, interior de São Paulo. Ela está comprando um Paradiso 1200 com chassi Mercedes Benzo 500 e RSD. Pintura nova para essa empresa, inclusive. 5ª renovação é da empresa Expresso Aluri, empresa de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela está comprando um Viajo 900 com chassi Mercedes Benzo F1724L. 6ª renovação é da empresa Expresso Itamaraty, renovação de frota e de pintura também. Novo layout aí da pintura da Expresso Itamaraty. Segundo informações, ela está adquirindo 20 Paradiso 1200. 10 com chassi Mercedes Benzo 500 RSD e 10 com chassi Mercedes Benzo 500 RS. Expresso Itamaraty que é lá de São José do Rio Preto. 7ª renovação é da Viação Garcia. Ela está comprando aí uma quantidade que eu não sei divulgar para vocês no momento. De Paradiso 1800 DD com chassi Mercedes Benzo 500 RS DD de 15 metros. Beleza? 8ª renovação é um Invictus 1200 com chassi Volvo B450R que será utilizado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Acre. 9ª renovação é a empresa RA Viagens, empresa de Timon no Maranhão. Está comprando um Invictus, um Campeone Invictus HD. Ele tem chassi Volvo, não sei se é o B420 ou se é o B450R. Não sei se ele tem 420 ou 450 cavalos. 10ª renovação é a empresa Line Tour. Empresa de São Paulo, ela está comprando um Paradiso 1200 com chassi Mercedes Benzo 500 RS. Mudaram alguns detalhes aí da pintura da Line Tour também. 11ª renovação é da empresa Stylebus, empresa que também é de São Paulo. Está adquirindo um Paradiso 1200 com chassi Scania K360. 12ª renovação é da empresa Estrela de Minas, que é da cidade de Lagoa Dourada em Minas Gerais. Ela está comprando um Paradiso 1600 LD com chassi Scania K400. 13ª renovação é da empresa Nativa e o Turismo, empresa de Araras, interior de São Paulo. Ela está comprando um Paradiso 1200 com chassi Scania K360. 14ª renovação é da empresa Olitur Turismo, empresa de dois vizinhos no Paraná. Ela está comprando um Paradiso 1200 com chassi Scania K360. 15ª renovação é da empresa Litur Turismo, empresa de Paulo Afonso na Bahia. Essa empresa está comprando um Paradiso 1600 LD com chassi Volvo B420R. 16ª renovação é da empresa Viatur, empresa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela está comprando um Paradiso 1050 com chassi Volvo B270R. 17ª renovação é da empresa Paraty. Semana passada eu tinha falado que ela tinha comprado, além do novo Buscar, um Invictus 1200 também. Foto dele aí para vocês agora. Ele tem chassi Volkswagen 18330. 18ª renovação, essa é a novidade, hein? Reunidas. Reunidas lá de Santa Catarina, né? Tem a Reunidas Paulista, que estava na renovação aí que eu divulguei para vocês no começo do mês. A Reunidas lá da cidade de Caçadores, Santa Catarina. Ela está comprando algumas unidades do Paradiso 1800 DD. O chassi deles é Scania. Eu não sei se é o K360 ou se é o K400. Eu acredito que seja o K400. Estão reunidas voltando aí a compra ônibus zero quilômetro depois de um bom tempo, hein, galera? 18ª renovação. Duas empresas são do mesmo grupo, né? Expresso Maringá e Pássaro Marrom. Elas estão comprando algumas unidades aí do Paradiso 1200 com chassi Mercedes-Benz O500 RS. 20ª renovação. Essa é novidade também. Primeiro DD da empresa Cidade Sol da Bahia. Ele tem carroceria Paradiso 1800 DD, né? Com chassi Mercedes-Benz O500 RS DD de 15 metros. 410 cavalos. Os O500 RS DD, beleza? Esse veículo é semi-leito em cima, leito embaixo. E estreia o novo serviço, né? A nova denominação de serviço que será utilizada pela Cidade Sol, que é o serviço Prisma. Ela já tem o serviço Reluz. Tem alguns outros serviços, se eu não me engano. Esse é o nome de todos. Vamos lá. 21ª renovação. Empresa 1001 do Rio de Janeiro. Ela está comprando o Paradiso 1200 com chassi Scania K360. Alguns, não sei a quantidade. 22ª renovação. Essas são duas renovações numa foto só, né? A 1001 está trazendo aí alguns DDs com chassi Scania K440. Eles são semi-leito em cima, leito e cama embaixo. E esse ônibus no meio aí, talvez vocês não estejam reconhecendo a pintura. Ele é da Penha. É isso aí. A Penha, lá de Curitiba, ela está comprando dois DDs com chassi Mercedes-Benz O500 RS D. E 12 LDs. É isso aí. Penha renovando com força. Bom, galera. Última renovação aqui que eu vou passar para vocês é da empresa Gabrielle Day. Empresa que, se eu não me engano, é do Maranhão. Não tenho certeza. Ela está comprando dois Paradiso 1800 DD com chassi Mercedes-Benz O500 RS DD de 15 metros e 410 cavalos. Esses veículos, eu não sei a configuração interna deles. Mas acredito que seja 48 em cima e 12 embaixo. Mesmo padrão dos veículos aí da Guanabara. E agora, galera, para fechar, vou deixar vocês aí com um vídeo mostrando um desses DDs aí da Gabrielle Day que eu falei agora. Indo da Marco Polo para a garagem da empresa. Fico por aqui então, galera. E até o próximo vídeo com mais renovações de frota. Fico por aqui. 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 E aí, tu vai lá um sim? Fico por aqui. Fico por aqui. Fico por aqui.